O que eu vou te mostrar no vídeo de hoje vai mudar completamente o seu jeito de treinar voleibol. Você vai saber exatamente como trabalhar o voleibol de uma maneira eficaz, fazendo com que você, num curto espaço de tempo, melhore significativamente todos os fundamentos do voleibol. Hoje é o dia que vai mudar o seu treinamento. Veja bem, assim como você, eu, no início da minha carreira, tive muita dificuldade em aprendizar. E também sei que é muito difícil encontrar bibliografias relacionadas ao voleibol, principalmente ao conteúdo de treinamento, de alto rendimento e de iniciação. Você quer aprender um novo esporte? Você quer ter mais saúde e disposição? Você quer queimar calorias e ainda se divertir muito? Então, você está no lugar certo. Você já se perguntou o que é preciso para ser um jogador de voleibol de sucesso? É preciso muito trabalho e determinação. O treinamento pode ficar intenso e, se feito de forma correta, pode arruinar suas chances de fazer uma carreira. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você. Eu sou o Giovanni Soldera e vou guiar você nesse novo esporte. Independente se você pretende jogar em uma quadra, na grama ou em uma praia, o vôlei pode ser uma ótima maneira de se manter saudável e em forma. Também é uma ótima maneira de se envolver em atividades sociais, pois pode ser jogado com um único parceiro ou com toda uma equipe. E por ser um esporte tão saudável e cheio de benefícios, a procura por mais conhecimento na área tem aumentado muito. O problema é que hoje não existem muitos centros de treinamentos ou equipes próximos das pessoas que moram no interior ou em cidades pequenas. E quando tem, os materiais e a estrutura são muito precários. Foi pensando nisso que eu desenvolvi este método altamente instrutivo. Eu sou professor de educação física, ex-atleta de vôleibol, treinador de equipes universitárias, que já atuei como técnico da Superliga de Vôleibol em 2009 e 2010 e fui árbitro da Confederação Brasileira de Vôleibol. Com toda a minha experiência adquirida nesses muitos anos, eu consegui perceber exatamente o que o aluno inicial precisa saber e também descobri qual é o erro que impede que muitos se tornem jogadores profissionais. O vôleibol é um grande esporte e pode ser apreciado por pessoas de todas as idades e níveis de habilidade, além do puro prazer do jogo. O vôleibol tem muitos benefícios. Primeiro, é uma maneira divertida de queimar calorias. Jogar 45 minutos de vôlei pode queimar até 400 calorias. O vôleibol também melhora a força muscular e o tônus. As atividades necessárias ao jogar vôlei fortalecem a parte superior do corpo, como braços, ombros e, também, coxas, abdominais e pernas. Por último, mas não menos importante, o vôleibol ensina trabalho em equipe e comunicação e é uma grande atividade social. E é pensando em como você pode ter todos esses benefícios que esse método foi desenvolvido. Esse método prático e amigável ajuda você a entender o básico e o avançado. Aqui você vai encontrar explicações claras dos fundamentos do jogo, o equipamento que você precisa, as posições dos jogadores e suas responsabilidades, dicas para executar as jogadas e como tornar um jogo memorável. Este método foi concebido para ser tão simples, claro, completo e fácil de usar quanto possível. Mas por que ele é diferente? O meu método se destaca do resto e eu não digo isso somente porque é meu, mas porque eu já estive no seu lugar e sei bem o que você quer e precisa aprender. O que acontece é que muitos vídeos soltos que existem por aí não mostram a essência, o truque, o segredo que dá o toque mágico e que vai fazer você se tornar um profissional. Eles só mostram uma técnica no início e o fim dela. Mas eu sei que você precisa aprender o que está entre essas etapas. E é isso que eu vou lhe revelar. Não vai precisar mais pescar essas informações soltas. Tudo o que você precisa está aqui. Além disso, na internet existe um vasto conteúdo sobre o vôlei, mas, na grande maioria, é voltado para o público que já possui conhecimento. Existe pouco conteúdo para o público leigo ou iniciante. Sim, é possível encontrar conteúdo sobre cada tema específico, mas, é muito raro o conteúdo que integre tudo, que siga uma ordem e vai fazer com que tudo se encaixe na sua mente e faça sentido. O meu método não é assim. As técnicas que você vai aprender aqui têm como objetivo ensinar novos conceitos através de uma prática divertida e interessante. E, aqui, você vai ter resposta para as enormes questões. Por que eu estou aprendendo isso? Por que isso é importante? E por que eu deveria me importar com isso? Eu presumo que você está aqui porque está ansioso para aprender algo novo. Assim como eu, estou ansioso para ensinar todas essas maravilhas deste universo do vôlei. Se você é um novato interessado, um professor, um curioso do esporte, um pai ou uma mãe, este método é um guia prático para pessoas que desejam aprender. Esse método é para qualquer um que quer aprender. Você não precisa de nenhuma experiência com esportes ou vôlei para começar. Eu presumo que você não conhece nada no início e que pode ser um pouco difícil acreditar que você vai conseguir jogar com alto desempenho e que, talvez, por isso, você esteja apreensivo em mergulhar. Saiba que está tudo bem. Em pouco tempo, você vai lembrar de hoje e desse sentimento. Mas vai se lembrar com orgulho porque, em bem pouco tempo, você vai estar ganhando suas medalhas se esse for o seu objetivo. Eu sei também que há muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, que já tem experiência, mas está procurando algo novo. Talvez um novo olhar sobre uma técnica antiga. Aqui você também vai encontrar o que está procurando. Com a minha experiência prática e com toda a minha formação teórica, eu fui capaz de desenvolver esse método único e eu consegui juntar todas as informações relevantes em um lugar só. E agora você pode ter o melhor de todos esses ensinamentos aqui. E se você ainda não está convencido, saiba algumas coisas que você pode esperar encontrar aqui. Uma linguagem simples. Esse método não é mais uma daquelas densas videoaulas cheias de linguagem técnica. Meu objetivo é simples. Se alguém com conhecimento zero quer aprender a jogar vôlei, quer melhorar o seu desempenho no esporte, essa pessoa vai conseguir. Por ensinar muitos alunos ao longo dos anos, eu já trabalhei com milhares de pessoas diferentes. Por isso, eu tenho experiência em ser capaz de ajudar você. Meu método é abrangente. Só porque esse método está explicado em uma animagem simples, no sentido de ser fácil de entender, sem muito jargão de treinador, não significa que ele não é abrangente. Pelo contrário, aqui eu cubro todas as partes técnicas e procedimentos que você precisará. Método objetivo. O objetivo é tornar você tão experiente quanto possível para que você possa jogar da melhor maneira possível. Aqui não há técnicas assustadoras que realmente não facilitam a sua jogada. E não há métodos complicados. Em vez disso, você encontrará métodos passo a passo que simplificam os passes, mesmo que você nunca tenha jogado vôlei antes. Aprender a explorar todas as possibilidades que o vôlei pode nos proporcionar é como aprender a andar de bicicleta. Tem que praticar muito para ficar especialista e tem que estar em movimento sempre. Jogar vôlei é fácil, é muito divertido, mas muitos acham que o jogo é chato e difícil porque nunca tiveram a oportunidade de aprender ou, infelizmente, já aprenderam, mas na forma tradicional. E a forma tradicional é realmente chata e desestimulante. A melhor forma de aprender a jogar vôlei é fazendo e vendo acontecer. Para, então, entender os conceitos que estão por trás e é disso que o meu método trata. Você deve estar se perguntando qual é o preço disso tudo? Só para você ter uma ideia, um curso semelhante a esse nos Estados Unidos é vendido a 500 dólares. Isso mesmo. O curso é vendido a 500 dólares. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Para você fazer parte do vôleibol treino eficaz, eu não vou vender a este preço para você. Eu vou colocar a 197 reais se você fizer o pagamento à vista ou o mesmo preço em 10 vezes de R$19,70. Isso mesmo. Você vai pagar R$19,70 por mês para adquirir este sensacional curso que além de tudo isso que eu citei para você neste vídeo, você também vai ganhar um bônus com um e-book de 300 exercícios de vôleibol, vai aprender a fazer avaliação técnica no vôleibol, vai aprender sobre preparação física e também vou ensinar tanto o vôleibol de quadra como o vôleibol de praia. Então, meu amigo, não perca tempo. Este vídeo não vai ficar muito tempo no ar. A promoção também vai ser por tempo limitado e estou abrindo o carrinho a partir deste momento para você poder adquirir o nosso curso. Ah, e é claro, eu vou criar um grupo do WhatsApp para prestar consultorias e vocês poderem tirar todas as dúvidas comigo. Este grupo é exclusivo para o pessoal do curso. Está certo? Se você tiver interesse em adquirir este curso e não tem condições agora, por favor, deixe o seu e-mail nos comentários deste vídeo aqui. E para adquirir o nosso curso, você clica no link que está aparecendo abaixo, na descrição deste vídeo, aqui no canal do YouTube e se for no Facebook, clica em algum botão que você terá sido direcionado. Não perca tempo agora, faça imediatamente a sua inscrição e eu quero te ver lá dentro do curso para podermos trocar estas informações. Este curso tem a validade de um ano e você pode acessar de qualquer lugar. Você pode acessar do seu tablet, do seu celular ou smartphone, de notebooks ou no conforto da sua casa. Enfim, você pode fazer este curso de qualquer lugar do país. e também para as pessoas que são residentes fora do Brasil, também tem a oportunidade de adquirir o curso totalmente em português. Bacana? Um forte abraço a vocês, sucesso! Nos vemos na outra página. Lá tem as bolsas.